Cheia de manias Toda vendosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Toda vendosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E aí E aí Música Só de pensar de sua boca, beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo, da desilusão E isso é mal, você me apronta e desmonta Um castelo de encantos, depois me deixa em prantos Num tédio total, e isso é mal Sua atitude anormal, me deixa ferido Coração partido, preciso me refazer Mesmo doendo no peito, te quero comigo O teu jeito felino, machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas, vai e vem Traz no pensamento, a saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas, vai e vem Traz no pensamento, a saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal, me deixa ferido Coração partido, preciso me refazer Mesmo doendo no peito, te quero comigo Mesmo doendo no peito, te quero comigo O teu jeito felino, machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas, vai e vem Traz no pensamento, a saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas, vai e vem Traz no pensamento, a saudade de você Que vontade de te ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No mel do seu beijo tem um gosto de amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar No mel do seu beijo tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho Não deixe o sonho terminar Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe o amor Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar 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 Quando te encontrei Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Eu quero é mais Eu quero é mais Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim O que é que eu faço agora O que é que eu faço agora Já tem que ir embora Eu quero é mais Mas meu coração Eu quero é mais Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Olha só você Que pena Hoje é você Quem está sofrendo amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Hoje é você Quem está sofrendo amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão 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 É muita ilusão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Que pena Canal, viajando ao passado Escute o que eu tenho para lhe dizer, meu bem Um amor tão lindo igual a você não tem Vou te proteger com o meu sentimento Vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor No ar Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Da sua voz Dizendo assim Te quero sorrindo Pertinho, todinho Dentro de mim No meu olhar No coração Oh, minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Embriagar no seu perfume Tem o ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Uh, oh, 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 oito Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Na sua voz Dizendo assim Te quero sorrindo Pertinho, todinho Dentro de mim No meu olhar No coração Oh, minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Embriagar no seu perfume Tem o ciúme Tem o ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Uh, 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 uh Uh, 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 uh Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível, e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, então vem, maltrata de ver Estou com saudade, e a tua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você, cigana Não deixe o tempo acabar, com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível, e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, então vem, maltrata de ver Maltrata de ver, estou com saudade, e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você, cigana Então vem, então vem, então vem Então vem, então vem, maltrata de ver Maltrata de ver, estou com saudade, e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você, cigana Então vem, então vem, maltrata de ver Música Música Você não liga pra ninguém Música Pensa que é dona do mundo Desfaz de mim do meu amor Música Não se preocupa e nem dá valor Música Nunca vi pessoa fria assim Música Nada importa só você Música Meu sentimento Meu sentimento não é nada Música Você só me faz sofrer Então muda O teu jeito de ser Muda O teu modo de agir Muda O teu jeito de ser Muda O teu modo de agir Você não liga pra ninguém Música Pensa que é dona do mundo Música Desfaz de mim do meu amor Música Não se preocupa e nem dá valor Música Nunca vi pessoa fria assim Música Nada importa só você Música Meu sentimento não é nada Música Você só me faz sofrer Então muda O teu jeito de ser Muda O teu modo de agir Muda O teu jeito de ser Muda O teu modo de agir Muda O teu jeito de ser Muda Muda O teu modo de agir Muda O teu jeito de ser Muda Música Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Música Fiquei com seu sentimento Música Sorri quando você chorou Música E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Música Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Música Música Sem querer eu machuquei seu coração Sofro de saudade Morro de saudade Por favor volte pra mim Sofro de saudade Morro de saudade Por favor volte pra mim Música Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou Música E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Música Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Música Tá difícil conviver com solidão Sem querer eu machuquei seu coração Música Fofro de saudade Fofro de saudade Fofro de saudade Por favor volte pra mim Fofo de saudade, fofo de saudade Por favor, volte pra mim Fofo de saudade, fofo de saudade Penso em você, mesmo sem querer Quantos dias, quantas horas pra te ver Nem dormindo eu consigo te esquecer Rezo pra chegar, domingo Louco pra te ver, sorrindo Cheia de amor pra dar, pronta pra me namorar Nosso amor é bom demais, que lindo Dói, esta saudade de você Que vontade de te ver, amor Dói, não posso mais viver assim Sem você perto de mim, amor PENSO EM VOCÊ Mesmo sem querer Quantos dias, quantas horas pra te ver Nem dormindo eu consigo te esquecer Rezo pra chegar, domingo Louco pra te ver, sorrindo Cheia de amor pra dar, pronta pra me namorar Nosso amor é bom demais, que lindo Dói, esta saudade de você Que vontade de te ver, amor Dói, não posso mais viver assim Sem você perto de mim, amor Dói, esta saudade de você Que vontade de te ver, amor Dói, não posso mais viver assim Sem você perto de mim, amor Dói, esta saudade de você Dói, esta saudade de você Olha, um beijo na boca Não é simplesmente Uma coisa banal Sabe, essa noite eu sonhei Estava te amando Foi bonito demais Nunca mais vou ficar longe de você Toda vez que eu sonhar Toda vez que eu sonhar Quero te ver Na cama a gente se encontra Desperta amor e segredo Toda vez que a gente se ama Aumenta paixão e desejo Nunca mais vou ficar longe de você Nunca mais vou ficar longe de você Nunca mais vou ficar longe de você Toda vez que eu sonhar Quero te ver Amor Quero Quero Te encontrar Quando acordar Paixão não faz assim, eu quero ter você pra mim Olha, um beijo na boca, não é simplesmente uma coisa banal Sabe, essa noite eu sonhei, estava te amando, fui bonito demais Nunca mais vou ficar longe de você Toda vez que eu sonhar, quero te ver Amor, quero te encontrar, quando acordar Paixão não faz assim, eu quero ter você pra mim Amor, quero te encontrar, quando acordar Paixão não faz assim, eu quero ter você pra mim Hoje eu acordei pensando até em ser feliz Mas de repente eu senti a sua ausência Daí então botei a mão na consciência Te quero outra vez Você é o grande amor, aquele que eu sempre quis Na minha vida sem você é só tristeza É solidão, muita saudade, é certeza Não quero chorar, não quero sofrer Mas este amor é irresistível Quando amanhecer, o que é que eu vou fazer Te esquecer é impossível Não quero chorar, não quero sofrer Mas este amor é irresistível Hoje eu acordei pensando até em ser feliz Mas de repente eu senti a sua ausência Daí então botei a mão na consciência Te quero outra vez Você é o grande amor, aquele que eu sempre quis Na minha vida sem você é só tristeza É solidão, muita saudade, é certeza Te quero outra vez Quando amanhecer, o que é que eu vou fazer Te esquecer é impossível Não quero chorar, não quero sofrer Mas este amor é irresistível Quando amanhecer, o que é que eu vou fazer Te esquecer é impossível Não quero chorar, não quero sofrer Mas este amor é irresistível Quando amanhecer, o que é que eu vou fazer Não quero chorar, não quero sofrer Basta você e eu Nós estamos no céu Não é preciso testemunha Nem juiz, nem papel Ficarmos juntos pra mim Não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficarmos juntos pra mim É liberdade Nós estamos vindo à toa Nosso amor é de verdade Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente Vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Eu vim ao mundo pra você Ficarmos juntos pra mim Ficarmos juntos pra mim Não é cadeia Nós estamos vindo à toa Nosso amor Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente Vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Cheia de manias Toda dendosa Toda dendosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Eu vou te deixar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de mania, toda vengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer Não quer, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Música Só de pensar que sua boca beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo Da desilusão E isso é mal Você me apronta e desmonta Num castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo Do teu jeito felino Do teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Prazer no pensamento Eu quero architecture Agora Tive Acora Te ver Quên Amém. 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 Quando te encontrei. Te juro não renfei. Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz seja como for Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz seja como for Eu quero é mais viver em paz Quando te encontrei Já tentei ir embora Mas meu coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz seja como for Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz seja como for Eu quero é mais viver em paz 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 Eu quero é mais Eu quero é mais viver em paz Que pena Eu quero é mais viver em paz Que pena amor Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena Canal Viajando ao Passado Escute o que eu tenho para lhe dizer meu bem Um amor tão lindo igual a você não tem Vou te proteger com o meu sentimento Vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor No ar Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Da sua voz Dizendo assim Te quero sorrindo Pertinho, todinho, dentro de mim No meu olhar No coração Oh minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Embriagado no seu perfume Tenho ciúme dos seus olhos em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Por outra quinze paixão Venha Me conte uma história que fale do nosso amor, do nosso amor Adoro ouvir o som da sua voz, dizendo assim Te quero sorrindo pertinho, todinho, dentro de mim No meu olhar, no coração, oh minha doce paixão Eu quero estar na sua pele, embriagar no seu perfume Tenho ciúme dos seus olhos, em outra direção Porque seu corpo sedutor, passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite, pra outra dimensão Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível, e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, então vem Maldada de ver, maltrada de ver Estou com saudade, e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você, cigana Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível, e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, então vem Maldada de ver, maltrada de ver Estou com saudade, e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você, cigana Então vem, então vem Maldada de ver, maltrada de ver Estou com saudade, e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você, cigana Então vem, então vem Maldada de ver, maltrada de ver Você não liga pra ninguém Pensa que é dona do mundo Desfaz de mim do meu amor Não se preocupa e nem dá valor Nunca vi pessoa fria assim Nada importa só você Meu sentimento não é nada Você só me faz sofrer Então muda O teu jeito de ser Muda O teu modo de agir Muda O teu jeito de ser Muda O teu modo de agir Você não liga pra ninguém Pensa que é dona do mundo Desfaz de mim do meu amor Desfaz de mim do meu amor Não se preocupa e nem dá valor Nunca vi pessoa fria assim Nada importa só você Meu sentimento não é nada Você só me faz sofrer Então muda O teu jeito de ser Muda O teu modo de agir Muda O teu jeito de ser Muda O seu modo de agir Muda O teu jeito de ser Muda O seu modo de agir muda O seu jeito de ser muda Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Corri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Sofro de saudade Morro de saudade Por favor volte pra mim Sofro de saudade Sofro de saudade Por favor volte pra mim Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Corri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Estou sozinho por aí Por favor voltando Por favor volte pra mim Fofro de saudade Por favor volte pra mim Por favor volte pra mim Penso em você Penso em você Mesmo sem querer Quantos dias, quantas horas pra te ver Nem dormindo eu consigo te esquecer Rezo pra mim Rezo pra chegar Rezo pra chegar Domingo Louco pra te ver Sorrindo Cheia de amor pra dar Pronta pra me namorar Nosso amor é bom demais Que lindo Dói esta saudade de você Que vontade de te ver Que vontade de te ver Amor Dói Não posso mais viver assim Sem você perto de mim Amor Penso em você Mesmo sem querer Mesmo sem querer Quantos dias, quantas horas pra te ver Nem dormindo eu consigo te esquecer Rezo pra chegar Domingo Louco pra te ver Sorrindo Cheia de amor pra dar Pronta pra me namorar Pronta pra me namorar Nosso amor é bom demais Que lindo Dói esta saudade de você Que vontade de te ver Amor Dói Não posso mais viver assim Sem você perto de mim Amor Dói Dói Esta saudade de você Dói Que vontade de te ver Amor Dói Não posso mais viver assim Sem você perto de mim Amor Dói Dói Olha, um beijo na boca Não é simplesmente uma coisa banal Sabe, essa noite eu sonhei Estava te amando, foi bonito demais Nunca mais vou ficar longe de você Toda vez que eu sonhar quero te ver Na cama a gente se encontra Desperta amor e segredo Toda vez que a gente se ama Aumenta a paixão e o desejo Nunca mais vou ficar longe de você Toda vez que eu sonhar quero te ver Amor, quero te encontrar Quando acordar Paixão não faz assim Eu quero ter você pra mim Olha, um beijo na boca Não é simplesmente uma coisa banal Sabe, essa noite eu sonhei Estava te amando, foi bonito demais Nunca mais vou ficar longe de você Toda vez que eu sonhar Toda vez que eu sonhar quero te ver Amor, quero te encontrar Amor, quero te encontrar Quando acordar Paixão não faz assim Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim Amor, quero te encontrar Quando acordar Paixão não faz assim Eu quero ter você Hoje eu acordei pensando até em ser feliz Mas de repente eu senti A sua ausência Daí então botei a mão na consciência Te quero outra vez Você é o grande amor Aquele que eu sempre quis A minha vida sem você é só tristeza É solidão, muita saudade É essa certeza Te quero outra vez Quando amanhecer O que é que eu vou fazer Te esquecer é impossível Não quero chorar Não quero sofrer Mas este amor é irresistível Quando amanhecer O que é que eu vou fazer Te esquecer é impossível Não quero chorar Não quero sofrer Mas este amor é irresistível Hoje eu acordei pensando até em ser feliz Mas de repente eu senti Mas de repente eu senti a sua ausência Daí então botei a mão na consciência Te quero outra vez Você é o grande amor Você é o grande amor Aquele que eu sempre quis A minha vida sem você é só tristeza É solidão, muita saudade É essa certeza Te quero outra vez Quando amanhecer Quando amanhecer O que é que eu vou fazer Te esquecer é impossível Não quero chorar Não quero sofrer Mas este amor é irresistível Quando amanhecer O que é que eu vou fazer Te esquecer é impossível Não quero chorar Não quero sofrer Mas este amor é irresistível Quando amanhecer Quando amanhecer O que é que eu vou fazer Te esquecer é impossível Não quero chorar Não quero sofrer Mas este amor é irresistível Quando amanhecer Quando amanhecer O que é que eu vou fazer Te esquecer é impossível Basta você e eu Nós estamos no céu Não é preciso testemunha Nem juiz, nem papel Ficarmos juntos pra mim Não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficarmos juntos pra mim É liberdade Nós estamos vindo à toa Nosso amor é de verdade Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente Vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim E a força que amarra a gente E vai ser pra mim Você nasceu pra mim Ficarmos juntos pra mim não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficarmos juntos pra mim é liberdade Nós estamos vindo à toa Nosso amor é de verdade Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente Vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente Vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vim ao mundo pra você Você nasceu pra mim Aurea Jungle 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 O Rio de Janeiro 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL